olá gente estamos aqui para mais uma receita tá é a pessoa me pediu fazer um sabão líquido concentrado tá eu fiz um sabão líquido eu achei que ele é mais do que concentrado com álcool fiz até pro higo tá aqui ele grosso botando garrafas então desculpa gente comentou quem aqui tá vocês poderem ver o igor ele me pediu pra fazer então aqui ó estou vendo o sabão ele pediu fazer um concentrado então eu vou fazer aqui uma meia maneira tá vamos ver se vai dar pra ficar bom eu vou colocar vou fazer no liquidificador tenho tido muitos pedidos para fazer no liquidificador tá tá dando pra vocês verem aí vou aumentar só mais um pouquinho pra vocês verem no liquidificador agora eu colocando eu vou colocar uma barra desse sabão aqui ó tá bom pra tentar fazer ele verde e ele me pediu eu quero que você faça do verde quero que você faça da azul então eu vou colocar metade aqui tá metade vou colocar metade detergente como o copo do meu liquidificador não é grande eu vou colocar aqui agora uma parte também do meu sabão líquido que eu gostaria muito que vocês vissem a densidade dele eu vou colocar aqui tá ó acho que tá dando pra vocês verem ficou bem melhor aí né vou tentar não derramar vou pegar a tampa do liquidificador e vamos pulsar vamos ver aqui primeiro que eu tô com um problema na minha extensão eu vou batendo aqui e já volto com vocês tá bom gente vocês devem tá vendo aqui o balde que eu tô aqui atrás ó depois eu vou aproximar pra vocês verem tá vazio e eu vou peneirar tá porque fica esses pedacinhos vou estar peneirando vou ver se dá dá pra vocês verem o peneirando enquanto eu vou batendo o restante como ele cabe aqui no balde tá a gente vai bater o restante vou ter o restante do sabão a outra metade do detergente depois eu termino de e vou colocar o restante do sabão líquido que eu fiz o que eu entendo por concentrado é como se fosse um um aglomerado uma concentração de pessoas são pessoas são pessoas juntas não é isso? então aqui eu tô fazendo uma concentração dos produtos e principalmente os produtos é que alvejam que desengorduram então foi eu meu entender foi esse entendeu o que ele quis dizer foi isso porque faz um concentrado líquido tem a base todo mundo fala amaciante concentrado mas eu gostaria de saber se todos que falam sabem o significado de concentrado entendeu? todos que falam sabem o significado de concentrado então é então é a união é a concentração a mesma coisa concentração de pessoas tá? muito concentrado tá muito poderia ser uma coisa grossa poderia ser uma coisa espessa poderia ser tudo isso uma concentração mas é uma concentração de várias coisas por isso que eu resolvi fazer assim tá? essa minha maneira de pensar minha maneira de fazer vamos continuar batendo tá? gente, terminou de bater a segunda parte tá? eu poderia ter colocado até numa bacia mas é porque minhas bacias estão ocupadas com outras receitas tá gente? aqui ó sobrou da do outro que eu passei sobrou só esse pedacinho aqui que eu falei pra vocês que se eu colocasse aqui iria peneirar tá? então eu vou fazer da mesma forma eu vou peneirar aqui vou ver se consigo uma bacia um outro vasilhame pra que vocês possam ver melhor né? não sei nem se vocês estão vendo agora eu peneirando aqui vou fazer do azul gente também tá? fiquem aguardando porque eu vou fazer do azul também tá? ó coloca um pouquinho mais e vai peneirando tá? ficou na frente aqui mas vocês estão vendo que eu estou peneirando assim que eu terminar de peneirar eu volto com vocês bom gente tá aí o sabão concentrado a meu entender significa isso aqui ó porque daqui o que eu quiser colocar de água então eu vou colocar isso aqui no vasilhame tá? e quando eu quiser multiplicar ele se eu quiser ele um pouquinho mais ralo eu vou ter é como se eu tivesse uma base é como se fosse uma base eu entendi que ele me pediu pra mim fazer uma base verde uma base azul entendeu? então eu fiz assim então daqui a gente guarda reserva ele direitinho tá? pode enrijecer mais? pode enrijecer mais é uma base né? a base geralmente a gente não bota pra dissolver então quando for colocar ou multiplicar como a pessoa quer ela coloca um pouquinho de água quente agora eu vou ver quanto que deu eu vou engarrafar tá? pra mostrar pra vocês ó ficou super grosso tá? vou fazer do azul também porque ele me pediu então eu fiz aqui a base concentrada como ele me pediu de um sabão líquido tá? porque a gente sempre faz base concentrada pra detergente pra isso pra aquilo então esse foi o meu jeito que eu formulei pra fazer tá? então eu vou colocar na garrafa e vou mostrar vocês gente tá aqui o nosso concentrado tá? do 3 litros bem ó como é que ele tá eu poderia também colocar ele dentro de um saco assim como fica as bases entendeu? eu coloquei aqui aí eu queria mostrar a vocês ó ainda sobrou até um pouquinho aqui como coube nosso balde tá aqui e eu posso pegar um pouquinho de água agora agora aqui lógico que vai fazer certo vai fazer espuma vai fazer entendeu? mas ó vou lavar nossa colherzinha aqui só pra poder mostrar pra vocês aqui só pra poder mostrar pra vocês aqui que aí o que vocês vão fazer depois ah Andréia como é que eu vou usar isso? aí você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo você vai acrescentar água até que você dissolva ele totalmente tá vendo aqui ó não tem nada que implique então ah como é que eu vou dissolver? eu vou ter um trabalho ó aqui gente é só misturar é igual o o amaciante a gente não coloca água a gente compra o concentrado acrescenta uma quantidade entendeu? e ele vai virar sabão e você vai poder usar você vai colocar simplesmente do jeito que você quer um pouco mais grosso um pouco mais fino um pouco mais espesso um pouco mais entendeu? então a mesma coisa que vocês vão fazer com esse concentrado aqui ah mas se ficar duro já falei a base a gente dissolve como? ou banho maria né? ou água quente então da mesma forma vai ser esse nosso concentrado ai Andréia eu não tenho o sabão que você fez você pode comprar o sabão líquido tá? de supermercado acrescentar a barra de sabão que eu acrescentei e o detergente você vai conseguir fazer um concentrado tá certo assim gente? então ficamos ó um ótimo sabão e vou fazer do azul também que ele pediu do azul eu vou eu só não sei do rosa só não sei se vou fazer do rosa que eu não sei não tem mais do rosinha mas ai pra que se houver necessidade se alguém pedir tá? então aqui eu estou mostrando a vocês como é que você vai fazer vai pegar um pouquinho e vai misturar na água ó peguei esse aqui boto mais água de concentrado ai eu preciso tenho roupa lavar pega lá aquele concentrado você vai tirar você pode tirar até uma tampinha dessa aqui dessa aqui tá vendo? e fazer como medida uma tampinha de amaciante vai ser uma economia entendeu? uma forma de economia pra gente tá? então Deus abençoe vocês ó tô jogando aqui que eu não sou bobo eu vou aproveitar aquilo ali vai ser um sabão líquido pra mim e já já eu volto com vocês com outra receitinha tá? vou secar aqui minha mesa tirar essas bagunças tá certo? e um beijo bem grande pra vocês e pode deixar que eu vou colocar o seu nomezinho você que me pediu que agora eu não tô com meu caderninho aqui perto é... você que me pediu pra fazer esse concentrado tá bom? beijos! やrão o perdão não 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 Obrigado.